Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre e simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz, eles atualizaram mais uma vez a lojinha do game e como a gente tem feito aqui nos vídeos que nós trazemos desta lojinha, nós vamos conferir aqui os itens que estão disponíveis lá agora, após essa atualização e trazer, assim como a gente tem feito, algumas sugestões de coisas que vocês não precisam comprar por estarem disponíveis no jogo e a gente vai aproveitar também pra poder conversar aí sobre próximas atualizações, até porque o fim da temporada tá bem próximo e a gente deve ter trailer de Peacemaker pipocando muito em breve pra gente também. Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem os conteúdos do Meia Lua, você tá ligado no esquema, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados no esquema, acessem o nosso site que é o MeiaLua.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e também vejam o nosso vídeo de Tekken 8 onde nós utilizamos a personalização dos bonecos lá pra poder criar bonecos de Mortal Kombat dentro do Tekken 8. Beleza meus amigos? Deixem a moralzinha pra gente lá, então simbora, sem mais delongas, deixa eu acessar a lojinha aqui pra nós conferirmos o que que tem disponível aqui após essa atualização. Primeiro de tudo, bora dar uma olhadinha na quantidade de dias restantes aqui pro fim dessa temporada, ó. Como a gente pode ver, faltam 12 dias pra essa temporada se encerrar. Então, cara, como eu acabei de falar no início do vídeo aqui, muito em breve eles devem trazer atualizações ali com o trailer de Peacemaker, mostrando o próximo Camel Fighter também e tudo, além de trazer alguns teasers dessa próxima temporada do modo invasão. A gente deve ter Combat Cast aí também no meio do caminho pra eles poderem falar do Peacemaker e do que vai vir nessa temporada 4. Bora lá! Primeiro de tudo, antes da gente falar dessas atualizações, inclusive atualizações da própria loja, tá? Bora dar uma conferida no que que eles colocaram aqui pra gente. Não tivemos atualizações muito contundentes. A skin do Liu Kang, que tá no Santuário, vocês não precisam comprá-la aqui, tá de volta mais uma vez. Eu acho que ela já é a terceira vez que essa skin aparece aqui, não é, pessoal? Segunda ou terceira? Uma coisa assim. A do Scorpion aqui da temporada 1 do Invasão, né? Que a gente vê se o chefe Scorpion consegue esse traje. Continua, né? Eles não tiraram da última atualização que eles trouxeram pra gente. Colocaram novamente aqui as skins dos ninjas da temporada 1 também, pra poder adquirir esse pacotinho. Olha só, cara. 800 Dragon Crystals pra poder adquirir esse pacote da temporada 1. Ali no meu caso tá contando 160, porque eu consegui farmar o Invasão na temporada 1 e pegar várias das skins, guias e tudo mais pros personagens. Então por isso que tá um valor mais baixo pra mim. Mas, mano, 800 Dragon Crystals, velho. É muita coisa pra itens da temporada 1 que eles poderiam de repente trazer novamente. Ou no Invasão pra gente poder resgatar de alguma forma, embora não combine com as temporadas que vem aí. Mas de repente colocar no Santuário até, pra gente poder ir resgatando, entendeu? Então temos aqui essas três como principais que eles deixaram pra gente. Assim como outras aqui, ó. Gears, novamente, que eles trouxeram pros personagens que, assim como eu sempre falo, não vale a pena pra mim comprar gear aqui na lojinha, porque a gente consegue muitas dessas gears. Principalmente lá no modo Invasão. Mantiveram aqui, ou voltaram, não lembro, a skin Deception da nossa querida Limei. Eles tiraram rápido pra caramba da outra vez lá que eles trouxeram. A primeira vez, né? Com a do Sub-Zero Deadly Alliance. Agora eles estão mantendo ela por bastante tempo até, né? Trouxeram aqui também skins das meninas, né? Da segunda temporada do Invasão. Da temporada de sangue que a gente teve da nossa querida Nitara. Que a gente conseguiu resgatar por lá também. E, novamente, a Shiva Hanatai, da nossa querida Milena. Que eles estão cobrando aqui 120, porque eu já resgatei muitas das paletas de cor, né? Dessa skin aqui, que tá disponível lá no santuário. Vocês não precisam comprá-la também. É só vocês farmarem lá as moedas douradas, irem lá no santuário. E resgatarem essas skins aqui. Essa skin, na verdade, da Milena. Com esse pacotinho completo aqui, ó. De cores diferentes que a gente tem disponíveis. Eu não sei exatamente o que que tá faltando. Pode ser que seja essa gear, né? Que eu não peguei, no final das contas. Mas, obviamente, eu não vou gastar o meu suado Dragon Crystal. Que tá ali, eu disponível. Vocês podem ver, eu tenho 1.150 ali. Pra poder pegar isso daqui. Eu vou aguardar uma skin nova e exclusiva. Que vai valer a pena eu gastar esses Dragon Crystals. Então, assim, meus amigos. É isso, basicamente, que a gente tem de atualização. Novamente, eles estão reciclando o item. Não tem nada de novidade. Eu acredito, né? Agora, entrando no ponto aí que eu falei. Sobre conversarmos acerca de atualizações que eles vão trazer no futuro. Eu acredito que novidades mesmo pra lojinha, eles vão trazer pra nós apenas quando a temporada 4 se iniciar. Porque, até o presente momento, cara, já tivemos várias atualizações na loja aí. E não tivemos nenhum tipo de skin exclusiva. Nenhum tipo de novidade. Então, eu acredito que eles estejam esperando realmente essa temporada 4 começar. Pra eles, de fato, trazerem algo exclusivo e novo. Eu confesso pra vocês que depois de experimentar bastante o Tekken. Principalmente a personalização que a gente trouxe vídeo aqui pra vocês e tudo, né? Mostrando as criações que a gente consegue efetuar ali dentro do game. É triste a gente abrir isso daqui, cara. E ver o preço que eles estão cobrando por skins e tudo mais. Então, eu imagino que na lojinha eles vão trazer atualizações a partir da próxima temporada. Agora, com relação a essa próxima temporada em si, devemos ter um teaser aí muito em breve dessa temporada da Milena. Que eles estão falando ali que vai ser, né? A temporada dos híbridos. Então, eu espero aí que eles já tragam pra gente skins de todos os personagens. Assim como eles fazem em todas as temporadas. Híbrida, né? A gente vê uma skin ali, por exemplo, do Scorpion misturado com partes ali da Milena. Dentes, sei lá, alguma coisa no braço. Alguma coisa desse sentido, entendeu? Eles devem modificar bem os personagens nessa temporada. Acredito eu. Não tenho certeza. Pode ser que não aconteça. Sejam pequenas alterações ali e tal. Que realmente não façam tanta diferença assim pra gente. Essa temporada, por exemplo. Que a gente teve agora, né? A temporada criomante. Eu curti algumas alterações que eles fizeram em alguns personagens ali. Pra essas skins que eles trouxeram. E aí, cara, um outro ponto. Nós estamos aí a 12 dias do fim dessa temporada. A gente tem State of Play hoje. Que a gente vai cobrir. Então, fiquem ligados aqui no canal. A partir de 6, 6 e meia da tarde, estaremos ao vivo aqui. Poder fazer a cobertura desse evento. Talvez, quem sabe, eles aproveitem esse evento. Poder trazer um trailer aí do Peacemaker. De gameplay completo. Mostrando o seu Camel e tudo. Assim como pode não acontecer também. A gente não tem certeza. Até porque o Warner e a Netherrealm não se pronunciaram sobre esse trailer estar chegando. Eles podem deixar pra semana que vem. Pra poder apresentar esse trailer aí pra gente. Depois já marcar um Combat Cast. Assim que for começar a temporada seguinte. E aí eles trazerem mais detalhes do personagem aí com o seu próximo Camel Fighter também. E nós temos que nos lembrar aqui, pessoal, também. Que junto dessa nova temporada com o Peacemaker e tudo mais. Vem também o Crossplay, cara. Eu tô muito curioso e ao mesmo tempo, assim, receoso. Pra poder ver como é que vai ser esse novo patch aí com a implementação do Crossplay, cara. Visto os problemas que algumas pessoas ainda têm enfrentado aí no online do game. Principalmente na versão do PC. Algumas pessoas lá no grupo dos subs mesmo, no Meia Lua. Eles têm essa versão do game lá. E eles dizem estar enfrentando problemas lá ainda, saca? Então, eu acredito que junto com o Crossplay vai vir mais um patch parrudaço. Sabe? Com correções ali. Melhorias e tudo. Então, bora esperar pra poder ver o que vai acontecer. A gente deve ter algum tipo de pronunciamento da Warner barra Netherrealm. E muito em breve aí com relação ao Peacemaker que tá vindo. Essa nova atualização, o Combatcast, patch e tudo mais. E agora, eu quero muito saber a opinião de vocês, meus queridos. O que vocês pensam com relação a tudo isso que tá rolando aí? Se vocês acham que vai vir um patch parrudo também agora no mês de fevereiro. Junto com o Peacemaker e com o Crossplay. E quais as suas expectativas pra temporada 4 que vai se iniciar muito em breve. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho. E, novamente, não se esqueçam do likezão aí. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. E até mais. E fuemos, meus amigos.